A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa agora foi a noção básica desse primeiro nível de situações onde você se vê no chão e luta de sobra, por favor. Vamos começar com uma situação comum, ele está deitado, eu me vejo nas pernas dele, na postura normalmente conhecida por guarda. Fecho nesse ponto, na guarda dele. A tendência dele é que eu peguei o rosto. Eu vou entrar e gritar. O que eu entrei, a mão dele vai para o outro. O que eu bati, vai para lá. No externo. Tirou. Eu vou usar a gravidade para ele cair em cima dele aqui. O que eu caio em cima dele, nesse ponto, eu vou bater no rosto. Aqui. Eu posso entrar. Essa já ligada. Peguei. Passei aqui. O degarando. O pessoal chegou. Também é conhecido como americano. Ou se não, se não vira chave de braço. Dobrado. Para fora. Posso entrar. Reginório. Ou chave de braço. Esticado. Peguei. Essa não passa por dentro. Segurei. Forço. Eu posso entrar. Eu posso entrar. Essa é a chave. Chave de braço dobrado. O braço está dentro. Encaixei. Basicamente nesse ponto. Giro. O pé passa. Eu subo ele. E ramo. Emparto. E ramo como dentro do lugar dele. Bom. Esses. Agora. Uma noção. Basta. Desse. Primeiro nível. De situações. Onde você se vê no chão. Eu nunca te soco. Por favor. Vamos começar com uma situação comum. Ele está deitado. Eu me vejo. Primeiro das pernas dele. Na postura. Normalmente conhecida como guarda. dele. A tendência dele é proteger o rosto. Então eu vou entrar. E ele dá. E quando eu entrei. A mão dele vai para o outro. O que eu bati. Tum. Vai para lá. Para o outro. No externo. Tirou. Eu vou usar a gravidade. Ele caiu. Pum. Em cima dele aqui. O que eu caí em cima dele. Desse ponto. Eu bati no rosto. Aqui. Eu posso entrar. Essa chave de braço. Peguei. Passei aqui. Olha. O de caramba. O pessoal chegou. Também é conhecido como americano. Ou se não. Segurei o chave de braço. Dobrado. Para fora. Posso entrar. Reginório. Puxar o braço. Esticado. Peguei essa roupa do dedo. Segurei. Forço. Ou posso entrar. Essa chave. Chave. De braço dobrado. O braço para dentro. Encaixei. Basicamente. Nesse ponto. Giro. O pé. Passa. Eu subo ele. E não. Emparto. E não. Como dentro do lugar dele. Bom.